Quem foi que quebrou a lâmpada? Ela. Foi ela. Foi ela. Quem tá mentindo? Foi ela. 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 Eu quero saber quem tá mentindo. Ela. 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 Eu vou perguntar pra papai do céu. Foi ela. Foi ela. Foi ela? Isadora, Isadora, se você estiver contando mentira, a avó vai descobrir. Tá bom. Isadora, se você estiver contando mentira, eu vou descobrir. Você sabe quem vai me contar, não sabe? Quem vai me contar a verdade? Foi no céu. Foi no céu. Isadora. E quem vai me contar a verdade também, Isadora? Não, ela escutou assim, ó. E, 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 e quebrou. E o que que ela fez, Isabel? Fala pra mim. Ela pegou a luz. E ela pegou e segurou. E chegou no chão. Mentira, foi ela. Eu vou perguntar agora. Agora. Ô, 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 ô. Raíssa, vem cá. Eu vou perguntar agora, papai do céu, quem foi. Vem cá, Raíssa. Segura aqui. Segura aqui. Quero que vocês duas fiquem aí, que eu vou perguntar. E eu vou saber agora. Segura aqui. Sai da frente, ô. Foi a última vez que eu vou perguntar. Quem foi que quebrou a lâmpada? Ela, 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 ela. Ela. Quem foi? Ela. Ela, 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 ela. Segura aqui. Espera aí. Fica aqui, negra. Fica olhando só assim. Espera aí que eu vou lá. Vou saber agora. Rapaz, me mostra. Me fala agora. Quem foi que quebrou a lâmpada? Foi ela? Foi ela, então. Quer dizer que foi você, né? Quer dizer que foi você. E por que que você tá contando mentira? Hein? Por que 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 você tá contando mentira? Fala pra mim. Por que que você tá contando mentira? A Isabel deixou? A Isabel deixou? Não. Não deixei nada. A avó ficou tão triste com a sua mentira. Tão triste. Poxa vida. Ela quebrou os dois contores e agora ela quebrou a luz. Né? Poxa vida. Muito triste eu fiquei. Ela tá quebrando tudo. Mais triste a avó ficou porque você tá contando mentira. Por que que você não chegou aí, vovó? Eu quebrei a lâmpada. Foi sem querer. Não pode ficar contando mentira. A avó ama tanto você. Foi sem querer. Foi sem querer? Então tá bom, a avó não vai brigar. A avó só não quer que eu conto a mentira. Tá bom? Hoje eu não posso brincar, mamãe. Porque ela tá trabalhando. Tá bom. Tá bom assim. Tá bom então. Vem cá, meu amor. O vovó te ama, tá bom? Vai, desliga. Vai, desliga feia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.